A Assembleia Legislativa foi colorida em tons de rosa para chamar a atenção sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Com roupas no tom do outubro rosa, o laço símbolo da campanha foi formado pela União dos Funcionários, em apoio a todas as mulheres que precisam cuidar mais da própria saúde. Segundo o presidente da Casa, deputado Gerson Claro, a ação reforça o compromisso e o envolvimento do poder legislativo com pautas relacionadas à saúde pública. O câncer de mama é uma doença que ataca muitas mulheres e no momento que a gente consegue conscientizar, fazer a prevenção, contribuir para essa conscientização, a gente cumpre o nosso papel. A Assembleia tem feito isso todos os anos no outubro rosa e a gente assume esse papel aí não só as mulheres, que são as legisladoras, deputada Mara, Gleice e a Lia. Todos da Assembleia, envolvendo todos os servidores, num ato agora na rampa da Assembleia, que marca o outubro rosa, a conscientização e a necessidade da prevenção dessa doença. Eu tenho certeza que mais uma vez estamos cumprindo o nosso papel de cidadania. Nunca esteve tão atual falar sobre prevenção do câncer de mama. Isso porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, foram registrados em 2022 2,3 milhões de casos da doença, com 670 mil mortes. Só na América Latina, no mesmo período, foram registrados 210 mil casos, com 68 mil óbitos em decorrência da doença. A mobilização na rampa de acesso da Alemes promoveu uma reflexão profunda sobre o tema entre as servidoras. Eu acho muito importante porque a divulgação, esse trabalho todo que é feito com as mulheres aqui dentro, e principalmente cada uma de nós, saber o cuidado que temos que ter com a gente, com nossos parentes, com os nossos colegas de trabalho. Então, essa divulgação da causa de leis que o parlamento abrange é muito importante. A casa precisa mesmo se movimentar, os servidores precisam se movimentar e a gente abraçar essa causa junto com os parlamentares. Fazer a diferença aqui na Alemes. É muito importante, por termos um número expressivo de mulheres, acho que isso faz com que as outras se conscientem, que a gente tem que se cuidar, porque é muito importante essa prevenção, afinal de contas nós temos que nos cuidar. É muito importante o Outubro Rosa, aqui na Assembleia Legislativa, a gente sabe que a gente tem muitas servidoras, e a gente repercute isso dentro das nossas casas, dentro do nosso ambiente familiar, e traz a consciência da importância da gente ter esse autocuidado. Na ocasião, a deputada Mara Caseiro apresentou a campanha de arrecadação de produtos de beleza Se Toca Empreendedora. A iniciativa tem como objetivo ajudar as vítimas do câncer a resgatar a autoestima e enfrentar o tratamento de forma mais leve. Então é muito importante que você, que esteja aí nos assistindo agora, venha trazer essa doação do kit beleza, que é o lápis de sobrancelha, porque muitas mulheres, quando fazem a quimioterapia, que foi o meu caso, a gente perde sobrancelha, perde cabelo, perde cílio, perde tudo, né? Só não perde a vida, né? Quando faz os tratamentos certinhos. Contamos com vocês aqui na Assembleia, contamos com vocês para trazer a sua colaboração, a sua doação do kit beleza aqui na Assembleia, nesse posto de arrecadação. Obrigado.